Olá meus amores hoje vamos fazer um bolo de churros invertido e quem vai fazer comigo que tá se escondendo ali essa bonita que tá se escondendo que foi ela que inventou e o pessoal lá no Instagram que tava pedindo tá ela que inventou para fazer aqui em casa porque feito já era né Eduardo então ela veio aqui em casa e todo mundo gostou e lá no Instagram as meninas tava pedindo a receita então anota aí os ingredientes ou segue vai pausando e vai separando igual fiz aqui para fazer esse bolo que é uma delícia tá bom então vamos lá para os ingredientes três ovos você vai separar a clara da gema é três colheres de manteiga canela que tanto vai de canela meia colher de canela é a gente bota um que a gente gosta de canela você aí bota também uma xícara de chá de açúcar uma colher de fermento duas xícaras de farinha de trigo e meia xícara de leite a gente vai começar primeiro batendo as claras em neve tá bom e depois vai fazendo os outros em sequência vocês acompanham aí pronto batemos a clara em neve tá aqui agora a gente vai por outro passo aí você vai reservar essa clara tá só depois vai colocar e aí agora a gente vai adicionar a gema o açúcar e a manteiga e bater bem a cara dela porque é o que tô falando elas não queriam aparecer então vai comece eu faço uma grama para tirar essa eduarda é uma grama e canela eu sou assistente hoje então minha colher aí coloca as manteiga as três gemas as três colheres de manteiga olha que bonito e a colher de açúcar bate tudo até virar um creme homogênico pronto com creme assim e agora botar aqui a farinha as duas xícaras e o leite ó gente fica um creme assim ó aí tá duro aí vai colocar a canela agora depois as claras tá bom aí agora a duro vai botar a canela como falei a gente gosta de canela então vai botar muita canela não é claro ficar bom a gente tá fazendo do jeito que a gente faz aqui em casa tá e o fermento não bate mais na batedeira mexe tudo mistura aí por último agora as claras vou colocar aos pouquinhos tá vendo agora vou colocar aos poucos colocou não tá colocando né aqui é o que faz ficar fofinho ó 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 mas você acrescentou aos poucos você colocou em três vezes tá certo? o cara tá sujeito esse é o ponto da massa fica assim aí você vai pegar uma forma aquelas forminhas normais que a gente usa em casa vai untar ela com manteiga, canela e açúcar ou só canela você achar melhor você achar melhor pronto, você vai levar ao forno 180 graus e o ponto dele é quando você enfiar um palitinho e sair limpo, tá? aí você faz isso é igual ao bolo normal aí o forno já tá pré-aquecido a gente colocou lá agora é só aguardar e vamos fazer agora a cobertura bom, o bolo já tá no fogo a cobertura, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição vocês clicam lá, vai tá lá a cobertura e o link abaixo pra o vídeo não ficar grande que simplesmente é um doce de leite tá? que eu fiz aqui em casa então o link tá lá vocês vão lá e conferem, tá bom? olha, gente, tá assim o bolo a gente vai desenformar vocês viram a cobertura, né? tá bem aqui, ó só olha que linda, gente só mexer mesmo e colocar no bolo o Eduardo tá tirando ele aí eu já mostro, tá bom? vai, Eduardo olha, já soltou tá morno, ela tá queimando não, é o contrário não é assim não, nós botem lá o contrário quando nós botem vai pra mostrar a bundinha do bolo ela não quer mostrar ó, gente, ele fica assim, ó por causa da canela ele fica nessa coisinha aqui, ó mas eu coloco assim é porque o Eduardo gosta do atleta eu gosto dele assim aí vamos colocar aqui a cobertura e um pouquinho de canela por cima ô, delícia a chega da água na boca olha, gente as meninas que pediram no Instagram olha como fica bonito essa cobertura depois ela fica mais consistente, tá? gente, pai vocês não sabem o que vocês estão perdendo isso aqui é uma delícia tá bom, minha filha quer botar até bota um canelinha aí uma pitadinha de canela pra ficar bonito e gostoso aí a gente vai levar à geladeira, tá? gostamos de bolo geladinho olha a gente partiu esse bolo vou mostrar pra vocês como ficou por dentro esse Eduardo é besta, gente pensa na menina besta olha só fofinha a massa, olha bem fofinha vamos lanchar, né? nós merece olha a cobertura olha que delícia vai comer não? bora comer, né? você proibiu fazer esse bolo proibiu deixa eu partir aqui pra vocês vou fazer chantai olha só gente, só faz vocês vão amar, tá? bom, meus amores esse foi mais um vídeo façam o bolo e me digam o que vocês acharam tá bom? porque fica uma delícia é o bolo que a gente mais faz aqui em casa tá bom? tá bom? tá bom